Olha, em Petrópolis, dois dias de paralisação total dos rodoviários foram suficientes para causar muitos prejuízos ao comércio e à indústria. Hoje, parte da frota de ônibus da cidade já circula, mas tem empresa que vai ter que trabalhar no feriado para recuperar o tempo perdido sem funcionários. Nesta padaria do centro de Petrópolis, na semana passada, o proprietário teve que buscar os funcionários em casa. Mesmo assim, três que moram em bairros distantes faltaram. Que realmente moram longe e seria inviável até para a gente buscar eles. Por exemplo, eu tenho funcionários aqui que moram na posse. Edna é uma que ficou sem condução. Não teve ônibus, não teve Kombi, nada, nenhum mês de transporte e eu faltei dois dias. Sem transporte público, muita gente acabou não saindo de casa. De acordo com o Sindicato do Comércio, houve uma queda de pelo menos 20% no movimento. Prejuízo também para a indústria, que teve que contratar transporte particular para não interromper a produção. Nesta fábrica de tecidos, mesmo com transporte particular, 15% do quadro de funcionários faltaram na quinta e na sexta-feira. Com menos trabalhadores, a produção foi comprometida. Provavelmente, aproveitando os feriados que vão vir durante a Semana Santa, nós vamos ter que trabalhar em período extraordinário para repor essas perdas. Hoje na cidade, os coletivos já circulavam. O Sindicato dos Rodoviários acatou uma decisão da Justiça que exigiu pelo menos 40% da frota em operação. E na manhã de hoje, a Justiça suspendeu a greve dos rodoviários e determinou que seja realizada uma nova assembleia entre os trabalhadores na próxima quarta-feira. A Justiça suspendeu a barriga. A Justiça suspendeu a barriga.